Música Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro, Deus que vá me acompanhando Mas que ele cercou lá fora, meu verão que ia tampando Música O caminho dessa vida, muita espinha eu encontrei É nesse grano tão fundo do que é isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu se esbei E na porteira fechada, um menino eu não vejei A vida o meu cavalo no ranchinho vira chão Eu vi uma mulher chorando, fui saber qual é a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão Quem mandou o meu filhinho foi um gozo em coração A palavra de ouro pino levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira até vejo a sua imagem Eu sei rosto tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto de guerreiro desejando boa viagem A agulhinha do tradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não me esqueço jamais Em que o meu grande histórico eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão perante eu não toco mais Muito bom Qual é o seu nome para botar no vídeo depois? Aparecido Leite Aparecido Leite E o senhor? Manuel Lopes Manuel Lopes, ok, beleza Esse aí vai entrar com certeza E aí Não é a cara americana.